Alô, alô, minha consagrada, alô, alô, meu consagrado, vem, que vem com João Bidu para conferir o horóscopo desta sexta-feira, dia 9 de agosto, Dia Internacional dos Povos Indígenas, Dia Municipal de Combate à Fome e à Miséria e Dia de Santa Cândida, hein? Sempre esperando o seu like, clica no sininho, manda seu comentário, tá? E o mapa astral gratuito do João Bidu está quase chegando, aguenta mais um pouquinho aí, que depois eu dou maiores detalhes para você ter o mapa astral gratuito do João Bidu, beleza? A aniversariante famosa temos Fafá de Belém, a grande Fafá, né? Que completa 68 anos de vida, uma das principais cantoras da música popular brasileira. Teresinha Silva nasceu em Natal, a bela capital do Rio Grande do Norte. Alô, Teresinha! Seu signo solar é câncer, a lua estava em aquário e o signo que subia no céu na hora do seu nascimento, virgem. O que pode torná-la uma canceriana mais disciplinada, mais organizada, às vezes um tanto perfeccionista, né? E isso pode, de certa forma, causar alguns probleminhas nos seus relacionamentos, beleza? Inês Brilhante, boa noite! Meu amigo João Bidu, sou de Capricórnio. Será que eu combino com Áries? Combinação não é das mais tranquilas não, viu Inês? Agora existe uma atração fortíssima, hein? Entre Capricórnio e Áries, né? Você vai ter que aprender a lidar com uma pessoa que, diferentemente de Capricórnio, que guarda muito as suas emoções, que não extravasa os seus sentimentos, a Áries é muito intenso, né? Às vezes fala até o que não deve, fala sem pensar e pode magoar. Mas tem um coração maravilhoso, é uma pessoa alegre, vibrante, né? E que eu tenho certeza pode te dar muitas alegrias, tá bom? Nivaldo Almeida é do dia 8 de julho, câncer. Será que encontro minha alma gêmea ainda? Tenho 65 anos. Ô, Nivaldo, tá demorando, hein? Mas ela pode chegar, meu querido. É, exatamente. Esse ano não está dos melhores para você encontrar a sua alma gêmea, né? Porque Saturno, que representa a sua sétima casa astral, está em movimento retrógrado, atrasando um pouquinho. Mas depois de outubro, Saturno se torna movimento direto, né? E aí pode pintar alguém de outra cidade na sua vida. Valeu, Nivaldo? E dito isso, vamos ao nosso horóscopo do dia. Valeu, valeu, minha consagrada, valeu, meu consagrado. Chegando aqui mais uma vez com uma graça de Deus, hein? Trazendo pra você as previsões para esta sexta-feira, dia 9 de agosto, com a lua nova transitando pelo signo de Libra. E logo, logo, hein? O mapa astral grátis do João Bidu estará no ar, beleza? O que eu desejo pra você? Que seja mais esse dia de boa sorte, saúde e alegria. Olha, Ari, se defender do céu, a sexta tem tudo pra ser pra lado especial. E os astral nos contatos e nas relações em geral estará muito bom. Vai esbanjar otimismo, lábia e vai agilizar uma porção de coisas, já que sua energia vai ficar nas alturas. As emoções serão intensas no amor. Cor é preto. Palpites 24, 32 e 33. Touro. Os astros mandam recados espertos para suas finanças, hein? E incrementar os ganhos deve ser a prioridade absoluta. Chegou o momento de investir nos seus dons e explorar a famosa habilidade taurina para administrar bem os seus interesses materiais. No amor, o clima fica mais prestativo. A cor é rosa. Palpites 15, 32 e 59. Gêmeos Marte e Júpiter seguem brilhando no seu signo e trocam likes com a lua, deixando seu charme, seducência e criatividade no topo. E com tanta energia boa, você vai se destacar em tudo aquilo que fizer. Clima descontraído no romance. Cor amarelo. Palpites 19, 1 e 57. Câncer. Câncer, é! Mapa astral grátis do João Bidu. Você vai poder fazer o mapa astral até sem saber a hora do seu nascimento. Claro que aí sem a lua e sem o ascendente também, né? Mas com a posição dos planetas, o que também é muito importante. Câncer, família é assunto sagrado para o seu signo, não é? E hoje as estrelas só vão reforçar o carinho e a consideração que você tem pelos parentes. Talvez tenha que cuidar de uns abacaxis envolvendo assuntos delicados e sigilosos, hein? Vibes certeiras no amor. A cor é azul. Palpites 3, 57 e 12. Leão. Leão vai ter charme, simpatia e boa lábia para dar e vender. E esse é um sinal de que você vai ficar no centro das atenções. No trabalho, vai saber convencer clientes, motivar colegas e ganhar elogios da chefia. O amor promete ser sensacional. Cor amarelo. Palpites 18, 48 e 30. Virgem. Virgem. No que depender dos astros, você vai cestar com excelentes perspectivas na carreira e pode até encher o bolso, hein? Júpiter e Marte seguem ativos no topo do seu horóscopo e vão mandar poderosas energias para você consolidar as suas mais altas ambições. No amor, climinha ideal para curtir. A cor é salmão. Palpites 9, 18 e 43. Vamos em frente, sempre em frente com o nosso horóscopo do dia. Me segue lá nas minhas redes sociais, hein? No Facebook, Instagram, TikTok, também no meu canal do YouTube e, principalmente, no meu site jombidu.com.br. Libra. O céu está forrado de energia boa, hein? E a Lua, que segue ao seu lado, né? Só vai intensificar esse astral, anunciando ótimas novidades. A Lua garante também novas portas e novos caminhos para você. Exatamente. Já no amor, os sonhos e as esperanças vão se renovar. A cor é cinza. Palpites 17, 26 e número 8. Escorpião. Escorpião, sim. Você vai poder fazer o seu mapa astral grátis do jombidu. Até mesmo sem a hora de nascimento, tá? Aguarde mais um pouquinho, bebê. Olha, escorpião. A Lua forma aspectos excelentes com Marte e Júpiter, deixando sua intuição mais poderosa do que já é, hein? Boas chances, boas chances de levar vantagem. Só não comente as vitórias por aí, beleza? É, no amor, a seducência vai reinar. Cor amarelo. Palpites 28, 48 e número 3. Alô, alô, Sagita. A Lua sorri para Júpiter e Marte, deixando sua simpatia e seu carisma no modo turbo. Sinal de que você tem tudo para se dar bem com todo mundo. Rolês, passeios e programas como amigos serão os pontos altos do seu dia. Vibes felizes no amor. A cor é magenta. Palpites 30, 12 e número 9. Capricórnio. Capricórnio. Vitalidade, dinamismo e atitude serão seus trunfos. Não vai esperar o arroz secar, né? Para tomar iniciativas. Pelo contrário, vai agilizar os deveres e também as responsabilidades. Saúde blindada. E as vibes são muito boas no amor. A cor é violeta. Palpites 26, 33 e 51. Aquário. Mapa astral grátis do João Bidu. Chegando em aguarda aí. Júpiter e Marte brilham e trocam likes com a Lua, anunciando um dia perfeito para prosperar no trabalho e de quebra ganhar algum dindim. Se gosta de arriscar palpites, corre para registrar sua aposta. No amor, os astros vão deixar o seu charme irresistível. A cor é roxo. Palpites 36, 18 e número 30. Peixes vai ter condições de prosperar, agilizando uma porção de interesses, né? Especialmente nos lados financeiros e familiar. Nos lados, digo melhor, os astros vão despejar vibes super positivas para suas finanças. Agora, é na vida afetiva e sexual que as energias mais vibrantes devem marcar presença, tá? A cor é azul e esverdeado. Palpites 5, 50 e número 4. Amanhã estou de volta, se Deus quiser. Um beijo, um abraço forte. Saúde e sorte. 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 Tchau.